Fala galera tudo bem com vocês e hoje vou estar ensinando como baixar fonte do moneycraft Então vamos lá, você clica aqui em baixar fonte, você clica em baixar fonte, eu já baixei filha de um mapu Quando você abrir, deixa eu ver se é isso daqui, é isso daqui né, você vai aqui, você vai descolocar um vídeo bem pequeno, você só vai descolocar pesquisa fonte Só que primeiro você tem que ter baixado fonte Desbuga mano, faz um favor Tá bugado Desbuga 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 Então vai estar aparecendo várias fontes Esse EPEX daqui arrasta Vai arrastar Vai instalar Já instalou A textura A Fonte do moneycraft Aqui 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 Quase o nosso daqui Baio Cone não vai ter certo, deixa eu pôr aqui no meu bloco de motos não é só tem bloco de motos né vou matar a fonte aqui vai ser a fonte aqui, aqui é a fonte do moneycraft ai essa daqui é a fonte vou escrever e pronto, essa fonte é do moneycraft vou estar deixando o link do download na descrição e pra que você pode ver vocês vão aqui, vire e vire vocês vão nos seus downloads e vão achar passe moneycraft e zip cadê moneycraft moneycraft e zip ai tem a fonte eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like deixa um like e e fui, tchau espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like, compartilha nas redes sociais e fui, tchau e curta a fanpage